Normalmente, essas infiltrações são feitas em regime ambulatorial. Até saiu uma normativa, uma publicação esse ano, de normas, vários médicos, especialistas de diversas áreas do país, fizeram um consenso sobre a viscossuplementação. Então, assim, articulações mais superficiais, como do joelho, a gente tem muito fácil acesso, a gente consegue fazer uma boa sepsia, as complicações são bastante baixas, a gente faz no consultório. Articulações mais profundas, como por exemplo o quadril, como é uma articulação de mais difícil acesso, o ideal é que seja guiado por ultrassom e é um pouco mais doloroso, então o ideal seria que fosse feito em um ambiente cirúrgico, paciente anestesiado. Mas em relação ao joelho não é necessário não.